Fala meus amigos, boa tarde, aqui é o Lindo com vocês, estou no Tej Auto Mall Tej Auto Mall, mostrando o carro para vocês em concessionária, eles ficam aqui em Nazareth, Pennsylvania Por exemplo aqui tem um 2010 com somente 47 mil milhas, que é o Dodge Challenger por 22 mil dólares E o que mais que tem aqui, aqui também tem um Lexus, vamos ver aqui, 2015 por 27 mil dólares Com somente 14 mil milhas né cara, isso não é absolutamente nada Vamos ver aqui É o Infinity Q40 Espera aí que estou com uma chamada aqui cara, quem será que está chamando aqui rapaz? Vamos ver Quem me chamou aqui? É o Miguel cara, Miguel, Miguel Ferreira Deixa eu chamar ele aqui Tem Mercedes, tem Hyundai, tem mais Mercedes, tem Subaru Pera aí Tem Nissan Cara que pena cara, eu estou Ver se entre em contato aqui com o Miguel Seria bacana cara, a gente fazer um vídeo junto aqui, ver se ele responde Vou ver se ele está com uma maior conexão E tem um Murano cara, 2012 com somente 34 mil milhas por 19 mil dólares Perdão e tem um dia e aqui é o chero que larga cedo vamos ver está por 22 mil dólares 2015 só 20 23 mil milhas em casa alta praticamente novinho da silva aqui tem o de peito e 2014 com 64 milhas por 14 mil dólares em casa não tá mal e também tem outro dito 2007 por 10.500 com 74 milhas eu tô achando esse preço bem bom cara grand cherokee bem poucas milhas também tem o mazda cx5 vamos ver como é que está está a 2013 com 56 mil milhas bem baixas milhas 17 mil dólares também aqui tem outro aqui é um urano 2009 14 mil e 500 milhas caminho 14 mil 500 600 mil dólares com 62 mil milhas e a outra coisa né carro de 2009 carro de concessionária já vem tudo novinho bonito cara é uma maravilha dade journey que aparece uma venda mas em forma carro muito bonito cara não diz quantas milhas aqui 2014 17 mil dólares deve estar com baixas milhas por estar pedindo tanto assim quantas milhas que tem que tem aqui cara não está dizendo vamos ver a talia 10 mil nem 10 mil milhas viu baratinho o toyota venza l e não sei se esse carro tem no brasil mesma coisa que esse daqui é bom que o journey parece um homem bem mas é uma forma de carro 2013 por 20 mil dólares somente com 20 mil milhas muito bonitão cara os pneus estão lindos que olha por dentro como é que ele tá ou seja são carros usados cara mas estão bem poucas milhas baixinha ou randei senna fé vocês gostam e pede também vamos ver aqui em 2009 com 66 mil milhas por 11 mil dólares baixas milhas também a papá bom aqui tem mais murano tem o rogue que tá ali acho que aí deve ser um 2012 por aí será o velho não 2013 rogue com 3.700 que isso cara 2013 por 22 mil dólares com 3700 e poucas milhas 3761 não é nada 2.5 litros eu tinha um desse aqui cara mas para falar a verdade de vocês é melhor ir com o murano já de uma vez tá bom é muito pequenininho na minha opinião que tá murano do lado é praticamente igual mais ou menos o desenho deles mas realmente é maior o o murano que ele já o sl já vem com a caminha atrás a câmera de retrocesso tá aí ainda bem né porque olha bom quase quase pegou aqui no mazda vamos ver se morando aqui cara tem que tá com 32 mil e 500 milhas estão pedindo 24 24 mil 2012 muito legal mitsubishi aqui também tem o outlander all-wheel drive pedindo 17 mil 2013 com somente 29 mil milhas branco cor bonita se você gosta desse carro aí também tem o kia já deve ser um pouquinho mais baratinho vou ver que modelo kia deve ser o sorento eu acho 2011 com 15 mil 15 mil dólares quase 70 mil milhas é essa que eu sou rento 2011 sorrento lx all-wheel drive 2.4 litros automático legal 15 mil dólares 70 mil milhas eu acho que eu acho que isso aqui tá um pouquinho caro na minha opinião eu acho que sim esse carro que deve deveria estar vendendo vendendo aqui por uns 11 12 mil na minha opinião aqui também tem carrinhos mais pequenininhos aqui tem um nissan centra 2010 8 mil e 600 dólares 72 mil milhas bacaninha cara não desculpa isso aqui é o versa a frente parecida do centro versa sl já um pouquinho mais pequeno aqui tem um outro melabu também falar que gostaram já parece um modelinho um pouquinho mais velho vamos ver 2001 chevrolet melabu v6 3.1 litros com ar-condicionado 2001 2000 cara 3 mil dólares quantas milha alta altas milhas 171 muito muito altas milhas cara três pau olha a frente dele a batidão porque já já colocaram aqui para trás já porque são carrinhos mais baratinhos cara 2005 por 4 mil e 600 que é o handei elantra 159 mil milhas 5 mil dólares e cara é um pouco alto o preço aí na minha opinião 2.0 litros ar-condicionado tá bonitinho mas banco queimado ali 5 mil dólares esse carro aqui cara de ver tá vendendo por uns é que nós estamos em concessionária pessoal se lembra disso esse carro aqui 2.500 na rua é que você vai encontrar ele especialmente com essa milhagem 2.500 concessionária eles sempre vão subir o preço dos carros tá bom aqui tem o o sérgio deve ser o sérgio viu eu acho vou ver o sérgio iron verde 114 mil milhas tô pedindo 5.000 sei lá é um carro que já não fazem mais tá um pouco caro pessoal 2003 na por cima 5 pau não 33.000 que ele devia estar vendendo mas sem opinião ao picapão aí pessoal aqui o dodge ram 2.500 heavy duty 5.7 litros motor da rem 2013 23 mil dólares 23 mil 2013 deve estar com mais ou menos umas 40 60 mil milhas 60 mil milhas vamos ver se diz aqui é portas está aqui não dá para viver as milhagens não tá dizendo milhagem zero ela deve ter algum problema com essa milhagem aí tá bom 2014 29 mil dólares com 28 mil milhas esse aqui já é o 15 milhagem que já modelo um pouco mais um pouquinho mais baixo que isso aqui e olha cara esse carro se você se lembra do vídeo que eu fiz da outra concessionária fica lá para baixo esse carro tava lá cara então eu acho que eles passaram de lá para cá para mudar um pouco ambiente que ninguém tá comprando esse carro aqui eu não me lembro por quanto que ele estava naquele vídeo mas esse carro aqui ele anda com gás ele anda gás tá bom então os tanques aqui embaixo dois tanques aí natural gas ou seja gás de cozinha cara tá legal se você tem lugares aqui nos Estados Unidos que você vai e enche os tanques de de gás para você fazer churrasco tudo mais aqueles a botijão né você vai lá e e aí ele se enche para você cara 22 mil dólares eu acho que o preço tá indo da mesma mesma coisa que tava antes não me lembro o que tal Tacoma tá legal não sei se esse carro tem no Brasil porque ninguém nunca me perguntou é o Toyota Tacoma esse aqui já é o base vermelho 4x4 automático a 2007 com 92 milhas não é nada por 16 mil dólares bacana carrinho muito bom eu acho que não tem no Brasil ninguém nunca me perguntou desse carro tá tudo fechado aqui eu gosto muito desses troços que vão aqui em cima é legal bacana cara tem gente cara você vai na internet você busca tem gente que faz uma cabaninha aqui dentro coloca o colchão aqui quando eles vão acampar e tudo mais que não se esqueça que o carro é 4x4 né então eles pegam e colocam um colchão de ar aqui dentro no inverno eles colocam aquecedor aqui que seja elétrico né e você coloca daí o teu gerador aqui embaixo beleza cara também tem a gás só que já é aquela coisa né eu tenho esses eu tenho esses troços para esquentar gás e não tem problema na caixa já mesmo diz que se falta oxigênio ele apaga sozinho tá bom se não tem suficiente oxigênio para queimar o gás lá dentro ele apaga tá bom então é é é seguro de acordo com o fabricante 2002 8.2 64 milhas para 2002 está com 64 não absolutamente nada pessoal o preço isso aqui ainda tá tá bem v8 v8 5.4 litros 64 milhas 64 milhas cara uau os caras não usaram isso aqui para nada hein caramba cara por ser um 2002 que isso pena que as portas estão fechadas o gris também não tá aberto ali atrás bagunça cara só nem limparam aqui ó que que custava passar um aspirador né mas mesmo assim tá muito bacana cara novinha novinha da venda da silva e 250 muito bom muito bom mesmo é ele é melhor que 150 não é tão boa como a 350 ou seja a a 150 é para baixo e a 250 é intermediário isso aqui cara você fazer entrega a suspensão dela é melhor já tem os freios muito melhores desses carros para carregar peso mesmo entendeu a 350 já um carro mais mais mas a sei lá aqui tá 350 para gastar mais gasolina que aquela lá é mais rígida para peso e tudo mais faz a para fazer o que vocês fazem digamos assim entregas e o que seja 250 até 150 é uma maravilha melhor que a ford é isso aqui ó é a gmc savannah muito melhor todos os carros da gmc são melhores que que a ford que a chrysler tá legal muito melhores na minha opinião gosto muito também da cheve é muito bom só que isso aqui já é um pouquinho mais um pouquinho melhor 2.500 que é uma coisa que a ford de 50 e 50 ali vê oito 4.8 litros estão pedindo 24 mil dólares por essa aqui 2014 está com 3.000 e 3.700 uau cara tem nada de milhas cara colocaram três lá mas tá quase quatro por 24 mil dólares não tá mal não tá mal cara sabe a zona aqui cara se compra esqueça que vai embora vai embora isso aqui se cuida bem dela esquece cara vai longe cara é outra coisa trabalhar com conforto né pessoal que pensa em trabalhar e fazer entregas não sei o que mais é isso aqui ó tá legal isso aqui ou essa daqui também muito boa com o senhor condicionado e tudo mais e também vem com aquela aquela parede de metal lá não cesta para ver para proteger você da das coisas atrás caso que você freio muito duro o bate alguma coisa um acidente mercadoria tuas caixas não vai cair em cima de você te machucar carrinhos baratinhos cara eles colocam aqui aqui atrás vamos ver aqui tem a blazer cheve blazer o acabada 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 tá feia não diz nada um olhos bancos não tem um papel mesmo que é colocar todos os problemas do carro aí não tem informação nenhuma esse carrinho aqui jeito que tá eu tô achando que é um sei lá cara um 99 talvez o cheve 96 96 com 160 mil milhas ficar aqui vai vender cara com os milão 1500 sei lá falar que estão falando que nem original atrás aqui já não é um carrinho feio 1500 eles manda embora aqui tá morando já conhece né também não tem papel na janela aí 2005 com 156 mil milhas sei lá quanto estão pedindo por esse carro que tem que testar ele mas eu acho que uns três de 504 por aí uma coisa aquele ali sei lá não tem impressão a janela sabe tô adivinhando assim aqui tá o ótimo é a última GX e esse aqui deve ser um do modelo 2001 por aí vamos ver e ainda bem que tem ano 2000 não sei que me ó ó pera aí não pode ser né Disney olha ali cara fiz não é o máximo é ótimo é uma hora que é uma época colocar o papel no lugar errado tá falando dodgy maona ali não é legal ano 2000 alguém fez algum fiz algum erro aí cara milhagem 118 e ver se eu consigo ver milhares não tá com menos milhares 163 é um carro totalmente diferente Por isso que aí fizeram um erro aí, tá bom? Desculpa o vento, pessoal Aqui tá o Taurus Aqui tá a Ford Aqui olha o que ele é Não diz É bagunça, cara Eu prefiro que os caras coloquem as coisas na janela Deixa os preços ali bonitinho Ó, aqui tem um Kia Soul 2012 Também me perguntaram por esses carros aqui Por esses Kias Essa cor aí tá mais ou menos, não sei Tem gente que gosta Carro de Marciano Por essa cor aí, 2012 44 mil milhas 1.6 litros 4 cilindros Estão pedindo 11 e 600 Pessoal que gosta É isso aí Cyan Falaram que essa marca não tem no Brasil, não sei Falaram que não, mas é da Toyota Tá bom? Então a qualidade é boa Carro muito bom 2005 Neon Cyan Não fala mais nada Só isso 2005, quantas milha tem? Não sei Sei lá, cara 6 mil dólares Não sei Bom, aqui tem o Honda Pilot Já modelinho mais antigo Acho que esse aqui deve ser um 2003 Eu acho Esse aqui é o CRV, cara O Pilot não presta Na minha opinião, não gosta do Honda Pilot Esse CRV aqui é muito bom 4 wheel drive Carro bom 2004 Com 76 Esse aqui é isso, o que é isso aqui Cadillac OSRX Ó Da onde que veio? Veio lá do Odessa Você viu? Concessionária Eles vão lá no Odessa Pegar carro também E olha como é que eles trazem Você viu? Eu conheci o dono, cara De morar essas concessionárias Só que a concessionária é grande Eu acho que é Store Auto Mall Lá no leilão Mas a mesma coisa Você viu, pessoal? Então, aonde eu vou É aonde as concessionárias vão Tá bom? Vamos dar uma andadinha ali, ó Tá cheio De carro lá também Pena que eu não consegui falar com o Miguel, cara A chamada tava ruim Então O lugar aonde eu vou Pra comprar carro lá no Odessa Em Manville, New Jersey É onde esses caras vêm também Tá legal? Eles trazem os carros lá de New Jersey Que na minha opinião Se você tem uma concessionária Aqui em Pennsylvania Como esses caras tem aqui Já com o local e tudo mais Vai aqui em Pennsylvania mesmo, cara Tem um lugar aqui em York York Pennsylvania E se chama Fica daqui umas duas horas Mais ou menos a mesma distância Deles aqui Lá pro Odessa em Manville Tá legal? E nunca fui lá Mas escutei que também Os preços são muito bons São até melhores Aqui em Manville 2012 Compass Ok? Esses Compass aqui O Compass E também o Patriot Da Jeep Tem aquela transmissão CVT Tá legal? Falando de transmissão Os caras tão cheiros de transmissão Jogaram no chão lá Tem aquela transmissão CVT Se você vai comprar Se você vai comprar O Patriot Ou o Compass Não compra o Compass Comprou o Patriot Esse aqui já tá 10 mil dólares Com 114 mil milhas Vixe 2012 10 mil dólares É muita grana Muita grana Esse compra esse aqui novo Por 15 Por aí Especialmente o Compass Aqui tá o Acura MDX Falaram que tem bem pouco Esses carros aí Aqui tem o Mitsubishi Outlander All-Wheel Drive 4 cilindros 2.0 Automático 40 mil milhas 2013 Estão pedindo 16 mil dólares 2013 16 mil Com 40 mil milhas Tá bonitão O que vocês acham do preço pessoal? Preço de concessionária né 2014 Aqui tá o Grand Caravan Tá com 75 mil milhas V6 3.6 litros Estão pedindo 15 14.600 Eu sou acostumado a mostrar pra vocês Carros em concessionária No leilão Então quando vocês veem esses preços assim Cara Pra mim é muita coisa Tá legal? Porque em concessionária Esses caras Todos esses carros que vocês estão vendo aqui Todos Absolutamente todos Que eles estão vendendo aqui Foram carros que eles compraram Pelo menos Mil 2 mil Ou mais Mas no mínimo Milão Chorando Esses caras aqui Como eles compram um carro em quantidade grande assim Tem leilão especial só pra eles Só pra pessoal que compra carros de quantidade Então Na minha opinião Eles estão pagando no mínimo 2 a 3 mil No mínimo 2 a 3 mil a menos Então se você tá vendo 15 aqui Eles devem ter pagado esse carro aqui 11 Tá bom? 12 Porque é o preço que eu vejo passar ele no leilão E como ele é especial Até menos que isso aí Tá bom? Eles são já Com alta quantidade Eu usualmente vou na quinta Esse pessoal aí Eles ficam na Eles vão durante a semana Segunda, terça Tem leilão só pra eles Pessoal que compra muito Aqui tem o Toyota Venza Não sei se tem no Brasil Com 79 mil milhas 4 cilindros 2.7 litros Estão pedindo 14 e 500 Com 2009 Com 79 Não tá mal Não tá mal O preço tá bom Quer dizer que os caras conseguiram esse carro Que baratinho 79 mil milhas Tá dizendo ali 16 e 600 É 16 e 500 Não Aqui tá falando a 14 e 600 E ali tá 16 e 600 Fizeram um erro O preço da janela tá muito bom Esse aqui tá um pouco alto Tá um pouquinho alto Vamos ver o que mais aqui tem Deixa eu adivinhar aqui Esse aqui é o Toyota Highlander Carro que corre atrás Porque é um carro muito bom V6 3.5 litros automático Esse aqui já é a base 15 mil dólares Com 2008 Com 65 Não tá mal Não tá mal O carro tá bom Tá bom e bonito E barato Highlander V6 Carrão, cara Tô vendo que as pinturas dos caras aqui Você viu Eles fazem aqui Martelinho de ouro Eles arrumam tudo, cara Em 2013 Aqui tá o Rogue Outra vez Com 38 e 500 mil milhas Tô pedindo 16 Então 2013 Olha a diferença 2008 2013 15 16 65 38 Não é a diferença O carro mais velho Com mais milhas Quase o dobro de milhas Que esse aqui Mas olha o preço Quase igual Mas sinceramente Eu não vou com o Rogue, hein Eu vou com isso aqui Qualquer dia da semana, cara É isso aí Que você vai O peso 4x4 Um carro Que já foi comprovado, né Cara Que é um carro bom demais, cara Esses carros são excelentes, cara Pode estar seguro disso O Nissan também Mas Eu já não vou com a cara desses Nissans aqui, cara Esses Rogues aqui Realmente não vou O que mais que tem aqui Aqui tem o Honda Será que é o CRV? É É o CRV da Honda 2014 Com 35 milhas 4 cilindros 2.4 litros Esse cara tá pedindo 20 pau 2014 Não tá mal, cara Não tá mal Não tá tão mal, não Mas eles compraram esse carro aqui No leilão Por 16 Pode ter certeza Talvez até 15 Quem sabe, cara Aqui tá um 2013 Com 35 mil milhas Tô pedindo 16 mil, cara É um Dodge Isso aqui o que que é, cara? É o Caravan? Não, é o Journey 4 cilindros 2.4 litros 85 Tá caro, cara Tá caro porque é um Dodge É um Journey Transmissão terrível Nesses carros, cara Eu sei que tem gente Que gosta, cara Do Journey Gosta do Grand Caravan Todos esses carros aí, cara Falar sincero pra vocês É só problema, cara Quando eles estão novos Assim, por exemplo Com essa milhagem Que ele tem agora Não tá mal Tá batidinho aqui Com essa milhagem Aí não tá mal, cara Mas Se chegando no 100 Você já tá Fazer o quê? Aqui tá outro Rogue Também 2010 12 mil dólares Com 72 Mil milhas Essa cor que eu tinha Eu tinha um Rogue Dessa cor aí E eu só comi Era 2012 Não gostei, cara A neve Esqueça, cara Não é bom Não é bom Simplesmente não Kia Rio E-X Você vai comprar isso aqui Não vai comprar isso aqui No alemão Por 6, 7 Tá legal Aqui também tá Um Chevy Cruze Não Malibu Malibu 71 mil 715 mil milhas Quatro cilindros 2.4 litros 2.4 litros automático Estão pedindo 10.500 Para 2012 Eles estão fazendo os carros Muito parecidos com os outros Um com o outro Esse aqui por exemplo É o Chevy O que, cara? Cobol Sei lá É tão similar Nossa, que é o Impala Se viu A frente igualzinha, cara Do Cobol Olha aí Igualzinho Esse aqui já é outro carro Estou falando desse aqui O Cobol É igualzinho Esse daqui E também o Cavalier É bem parecido, cara Esse aqui já é o Impala V6 3.5 litros automático 2011 LS Quatro portas Estão pedindo 10 mil dólares Com ar-condicionado Tudo funcionando Beleza Se eles dão garantia aqui Eu não sei O Impala Esse aqui já é o Ford Focus 2012 SE Quatro cilindros 2.0 litros Estou pedindo 10 mil dólares Com 70 mil milhas Hum É, tá mais ou menos Mais ou menos No preço Estou acostumado com O preço de leilão Eu já vejo isso aqui Eu falo 2009 Ih, cara Esses carros aqui Deixa eu ver o ano dele 2009 Ok, beleza Esses carros aqui Cara Esses Optimus E também os Maximus Da Nissan Toma muito cuidado Eu vou falar já Os anos 2002 A 2005 6 Uma coisa assim Transmissão direto 72 mil milhas Quatro cilindros 2.5 litros Os carros pedindo 9.600 Por isso daí Tá bom Eu acho que vale Não Eu não tô achando que vale Cara Não Não é que Nissan Seja ruim Mas é ruim Mas é ruim Esses aí sim Não gosto Não gosto Acabou Mas vocês Me deixam saber O que vocês acham Isso é o que importa Pra mim Tá bom Vamos ver aqui Aqui tem um Nissan Não, Nissan Toyota Corolla Olha Me pede muito Cara Pelo Corolla 2013 Modelo S 34.575 milhas Estão pedindo 15 mil dólares Tá bom 15 mil dólares Por esse carro Com 35 mil milhas Tá carinho Cara Vixe Esse carro aqui 2013 Passa no leilão 2013 Com a mesma milhagem Esse aqui passa por 12 11 No leilão Tá bom Eu sei porque eu tava buscando O carro Não quero falar o nome do camarada Eu tava buscando o carro pra ele E ele encontrou 5 dos carros E saíram tudo caro Saíram tudo por esse peso Que eu falei pra vocês Aqui tá o Ford Focus Com 40 mil milhas 4 cilindros 2.0 litros Estou pedindo 11 mil dólares Com 40 mil milhas Focus O que vocês acham, cara? 11 mil dólares Com 40 mil milhas 40 mil milhas Não é nada 2012 Não é nada, não Muito bonitão Só falta um banco de couro aí, cara Que pra mim É muito legal Focus SE A cor tá bonita, cara Pouquinho amassado na porta Mas nem dá pra notar Se você para aqui assim Você não nota Assim no reflexo Você vê Aqui tá o Chevy Sonic 2014 Com 47 Quase 48 mil milhas 4 cilindros 1.4 litros Tô pedindo 10.600 Um 2014 Um Sonic LT 2014 47 Sei lá Não sei Quanto que valem esses carros Mas na minha opinião Tá um pouco caro, cara Tá assim, cara Um carrinho desse tamanho Aqui tem um Honda, cara Vocês que gostam de Civic? Esse aqui já é um modelo LX 4 portas 63 mil milhas 4 cilindros 1.8 litros Tô pedindo 11 mil 2010 Tá bem, cara Tá bem Tá bem porque a milhagem não é nada 62 Esse carro aqui Eu comprei um desse aqui Foi em 1995 Novinho de concessionária Comprei ele A minha sogra comprou um Mesmo dia Mesmo tempo De compro dois carros Mesmo noite Vendi o meu Foi em 2000 E 2008 2009 É Acho que foi em 2008 2009 Que eu vendi ele E peguei bom dinheiro Pelo carro E minha sogra Ficou anos depois, cara Colocaram quase 300 mil milhas No carro E o carro ainda continuava, cara Tá bom São carros muito bons Por isso que eu falo 2010 com 62 Não é nada 10 pau Pode pagar, cara Que esse carro aqui vai te durar Pra você fazer Uber Pra você fazer Lyft Tá bom E o pessoal me pergunta muito De manutenção Lenda, como é que fica a manutenção? Pessoal, manutenção não é nada, cara Freio baratíssimo Óleo baratíssimo Tudo, tudo, tudo é baratíssimo, cara Não custa nada É barato Pra você manter um carro assim Não custa nada, pessoal Qualquer um desses carros aqui Pra trocar freio Pra trocar o óleo Transmissão Tudo isso aí É baratíssimo, cara Eu acho que no Brasil As coisas devem ser muito caras O preço das partes dos carros Mas aqui não é Aqui é baratíssimo pra caramba, cara Não sei se vocês querem ver mais carros Tá muito calor aqui hoje Deixa eu ver Uma coisa que eu não mostrei ainda pra vocês E tem um Sanara Limited Turbo Azul 63 mil milhas 4WD 4x4 4 cilindros 2.0 litros Estão pedindo 11.600 Pra um 2012 Hyundai Sanara Limited Turbo Tá bom Ar-condicionado e tudo mais Tá bom Esse aqui vem com garantia Legal Da concessionária Olha o tamanho Tá bom Tamanho dos aros aí Tá legal 63 mil milhas 2012 11.600 Pra mim Tá um pouco caro Esse carro aqui Deve estar vendendo agora mesmo Por uns 9.500 Na minha opinião Tá bom Já tinha sumido daqui Faz tempo Aqui tá um O que que é isso aqui Cara Esse aqui é o Gera Sedão Modelo S 4 cilindros Todos os carros aqui 2.0 litros Automático 12 mil dólares Pra um 2013 Gera O que que vocês acham pessoal Tá legal Não tá 2013 12 mil dólares 31 mil milhas Tá bom E ó Nenhum arranhão Nem nada Se vê muito bonito Tá amassado Nem nada Inclusive Eu acho que O único carro que me tá amassado Foi aquele Ford Focus lá atrás Só isso Aqui tem outro Gera também Esse aqui já é 4 portas sedã 2013 Com 18 mil milhas Tão pedindo 13 mil dólares Mesma coisa 4 cilindros 2.0 litros 2013 2013 18 mil milhas 31 mil milhas 12 mil dólares 13 mil dólares Por causa da milhagem Esse aqui já é turbo Esse aqui não É isso aí Legal Milhagem é muito importante Vamos ver aqui Aqui tem outro Sonara GLS 4 cilindros 2.4 litros 2012 Por 12 mil dólares 58 mil milhas Tá bom o preço? Eu acho que mais ou menos Mais ou menos Tá por aí Aqui tem o Nissan Sentra E eu acho que nós vamos parar Por aqui pessoal Porque eu tô com calor Cara Eu tenho que ir embora Acho que já estamos Há uma hora de filmagem Não sei 2013 Nissan Sentra Azul 4x4 4 wheel drive 4 cilindros 1.8 litros Estão pedindo 13 mil dólares Para um 2013 Com 36 mil milhas Tá limpinho Por dentro Cara Uau Immaculate Limpinho Muito bonito 2013 Com 36 mil milhas Tá bacana Cara Seria melhor Se os caras deixassem O preço que realmente é Né cara Você chega aqui Com dinheiro à vista E oferece para esses caras 11 mil dólares Eu acho que eles deixam você levar Se você chega com Dinheiro ao vivo Cara À vista E é isso aí pessoal Eu acho que eu vou me arrancando Porque O calor aqui tá Fogo Tá legal? Espero que vocês gostaram Do vídeo que eu fiz Ontem lá Cachorro quente Ó cara Eu vou voltar lá Para pagar aquele cara Tá bom? Não esquenta a cabeça Inclusive eu tô pensando Em dar até mais dinheiro Para ele Que se vocês vierem lá Visitar Já vai estar pago Para vocês 4 cachorros quentes E 2 refrigerantes Tô pensando em fazer isso Deixa eu saber Aqui embaixo O que vocês acham O pessoal que vive Em New Jersey Newark Fica ali pertinho Eu sei que tem brasileiro Que vive em Staten Island Porque tem até brasileiro Em restaurante em Staten Island Então tem brasileiro Foram lá visitar Para deixar pago Só chegar lá e falar Brasileiro da América Pum Tá legal? Acho que é uma boa ideia Eu não sei Aqui tem um Um Chevrolet Spark LS 4 cilindros 1.2 litros Cara Que isso? Com ar-condicionado Vixe cara 1.014 1.014 2.9 2.8 É quase 2.9 mil milhas Tô pedindo 10 mil dólares Esse carrinho aí É com 2.014 Com poucas milhas O que vocês acham? Tá bom o preço? Eu não sei Eu acho que mais ou menos Econômico Isso sim Legal? Pessoal Fiquem com Deus Muito obrigado Espero que vocês tenham Uma excelente semana Tá bom? E Deus abençoe todos vocês A sua família também E tudo mais Pessoal Tchau